Bom, se você já comprou o seu domínio servidor do seu site, mas não sabe integrar os dois, você pode assistir dois vídeos anteriores que eu fiz na playlist Criando um Site. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai integrar o seu domínio do Registro.br com o site da LocalWeb que eu mostrei nos vídeos anteriores. E eu fiquei de mostrar como seria tudo isso, como a gente finaliza isso para poder criar um novo site. Se você comprou o seu domínio ou o seu servidor em outro lugar que não seja o Registro.br e nem a LocalWeb, no caso que eu vou mostrar aqui, ele vai ser algumas configurações um pouco diferentes. Porém, são bem semelhantes. É só você pesquisar o código do DNS do seu servidor e aí você consegue integrar certinho como tudo funciona. Mas os botões, as configurações são bem semelhantes de servidores e lugares para comprar registro de site. Então, eu vou mostrar aqui, como eu disse, Registro.br e LocalWeb. Você vai acessar no site Registro.br, vai fazer o seu login e quando você já comprou o seu domínio, já fez o pagamento, você vai receber o seu domínio aqui dentro da sua conta. Então, aqui eu já tenho um domínio, ele está publicado, já está pago, tudo certinho. E aí, você clica nesse domínio e ele vai aparecer aqui algumas informações. E aí, você vai lá para baixo para você encontrar uma parte que seja DNS. Aqui embaixo, onde está escrito DNS, os servidores DNS são responsáveis por fazer com que seu domínio possa ser localizado na internet. Você tem aqui o nome de servidor. Então, é aqui que você vai integrar o seu servidor com o seu domínio, certo? E aí, você vai digitar esses três códigos aqui, ó. ns1.localweb.com.br, ns2.localweb.com.br e ns3.localweb.com.br. O seu não vai estar dessa forma aqui. E aí, você vai clicar em alterar servidores DNS e vai colocar os três aqui. Se tiver aparecendo somente dois, você clica em mais DNS e ele aparece mais um campo aqui abaixo para você colocar o terceiro, certo? Então, esse aqui é o código da localweb. Se você tiver com outro servidor, você vai utilizar o código do outro servidor. Você pode perguntar para o servidor ou você pode perguntar ali no Google mesmo qual o código DNS do servidor tal. Que ele vai te informar aqui quais são os códigos que você vai colocar no registro BR, beleza? Bom, feito isso, você vai receber uma mensagem aqui no registro BR, informando que vai levar algum tempo para fazer a integração, para ele validar com o servidor. E aí, ainda não vai funcionar o seu site, tá? Então, você vai aguardar essa mensagem aqui. Provavelmente vai aparecer aqui que ele vai levar três a quatro horas, alguma coisa assim. E aí, você vai conseguir fazer a integração. Assim que você faz isso no registro BR, você vai voltar lá para a localweb e vai fazer o seu login. O login da localweb, você entra na central do cliente lá. E aí, você vai cair nessa página que eu havia mostrado no outro vídeo. E aqui dentro, assim que você já pagou, você vai ter aqui hospedagem WordPress liberada. E aí, você clica em hospedagem WordPress. E aqui vai aparecer essa parte aqui para você criar uma hospedagem WP Starter, que é a que você contratou. E aí, você vai em administrar sites. Criar um novo site. E aí, aqui você vai colocar algumas informações. Então, eu vou digitar aqui as informações de domínio. Qual é o domínio do servidor que eu comprei lá no registro BR. Tem que ser exatamente o domínio que você comprou, tá? Para ele funcionar. O título do site. Você vai colocar o nome que você quer que apareça lá em cima na aba do seu site. O e-mail. Aqui, usuário e senha. Você vai colocar usuário e senha que você quer que fique no WordPress. Então, você tem que colocar um usuário e senha que você não vai esquecer, tá? E aí, você confirma a sua senha e cria um novo site. Eu vou terminar com vocês aqui as configurações. Beleza, aqui agora informa que a instalação já está concluída. E aí, você vai voltar para a lista de sites. Quando você clica aqui, você vai voltar para a mesma parte ali do início. Hospedagem WP Starter. E ele vai carregar aqui todas as informações que você precisa para dar continuidade nessa instalação. Agora, ele vai aparecer aqui, instalando o site. Assim que ele fizer essa parte de instalar o site, é onde ele vai instalar o WordPress para você utilizar no seu site e vai integrar com o registro BR. E aí, quando ele fizer a integração dos dois, ele vai aparecer aqui a parte de segurança, que você tem que ativar o SSL de segurança para que não tenha nenhum problema na hora de entrar no seu site. E aí sim, você vai conseguir entrar no administrador WordPress e criar o seu site lá dentro. Bom, depois de uns 10 minutos, mais ou menos, vocês vão atualizando essa página da hospedagem WP Starter. E vocês vão ver que o site já instalou, o domínio já está configurado, depois que você fez toda aquela configuração no registro BR. E o último passo aqui é ativar o SSL. Então, aqui eles estão instalando o certificado SSL, que é aquele HTTPS, que ele tem segurança no site. E aí, quando ele fizer tudo isso, você vai clicar em editar o site, e você vai conseguir entrar no WordPress e vai conseguir começar a criar o seu site. Você vai novamente atualizando, e quando aparecer aqui certificado SSL ativado, você vai em editar site, e é onde você vai cair no WordPress. Aí, aquele login e senha que você criou lá no início, você vai colocar aqui e vai clicar em acessar. E agora está tudo pronto. Agora você tem acesso aqui ao WordPress. E nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês os plugins mais interessantes para você colocar no seu site. Como que você pode criar uma página aqui, para você divulgar a sua empresa, divulgar um produto seu. Eu vou te mostrar exatamente como que você faz para criar o seu site aqui dentro do WordPress. Então, agora que você já tem o domínio, o servidor, tudo configurado, o WordPress funcionando, nosso próximo passo vai ser criar uma página de um site para você divulgar esse site no seu Instagram, no seu YouTube, em qualquer outro lugar que você queira. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.